Escreva e interaja com qualquer conteúdo do seu computador. Interaja com gráficos, imagens, vídeos, impacto do seu cliente com uma solução inovadora. Se você já tentou incluir alguma tecnologia especial no seu negócio, no seu varejo, mas nunca encontrou a solução ideal, ou até encontrou mas achou caro ou achou difícil de mexer, eu quero te apresentar a moldura interativa da Qualypix. É um frame, é uma moldura, literalmente uma moldura com vidro especial que transforma TVs comuns em TVs touch. Você vai precisar de um computador e a sua TV que você tem na sua casa de LED ou LCD entre 32 e 86 polegadas. Você mesmo faz a instalação. Você faz a instalação, as devidas conexões e pronto. Você já consegue interagir com o seu computador. Além da moldura, você vai receber duas ponteiras para utilizar na escrita. Você pode escrever com o dedo, mas pode escrever com a caneta também. Vai receber um QR Code com as instruções de instalação e vai receber um software para anotação, se for o caso. Se for só interação, nem de software você precisa, porque o equipamento é plug and play. Se por algum motivo você achar que o equipamento não funciona bem, o touch não tem precisão, ou achou que a parte estética não ficou legal, você tem sete dias para cancelar a compra com o valor pago totalmente devolvido para você. E o equipamento tem um ano de garantia. Dentro desse um ano, qualquer problema, nossa equipe entra em contato com você, tenta resolver remotamente. Se não resolver, a nossa transportadora pega o equipamento com você, leva para a nossa empresa, conserta e manda de volta para você com custo zero de transporte. Lembrando que é um equipamento que estraga muito pouco. O retorno de manutenção está muito próximo de zero. Olha, tem mais de 10 anos que a gente está desenvolvendo esse equipamento e eu falo com toda segurança, olhando o seu olho. É um equipamento 100% confiável. A gente vende para empresas como Globo, Fiat, que fazem reuniões importantes, transmissões ao vivo, que o equipamento não pode falhar. Então a gente tem que ter certeza absoluta que é um equipamento de alta qualidade, que gera confiança e tranquilidade na hora da utilização. Para comprar é simples. Você pode acessar o nosso site, escolher o tamanho entre 32 e 86 polegadas, incluir os seus dados e fazer o pagamento via Pix com 5% de desconto ou 3 vezes sem juros, com 100% de segurança, através do checkout Cielo. Qualquer dúvida, a gente está à disposição no WhatsApp, ou no e-mail, ou via chat no nosso site. Vai ser sempre um prazer receber o seu contato. Um abraço.